Estou aqui com a esperança que vai dar uma bronca. Qual é a bronca e a esperança? Fala pra mim. Eu gostaria que precisassem a segurança, porque está muito... Melhorar a segurança? Melhorar bem a segurança, porque está demais. Está muito ruim. Já aconteceu com você alguma coisa? Já, já. Já fiquei soltando uma vez. Várias vezes? Olha, eu tenho aqui até um... Uma marca? Isso. Mas isso é onde? Aqui na região de Vila Alpina? Não, isso foi quando eu morava aqui, na Avenida Industrial. Na Avenida Industrial. Hoje? Já tem panorama. Já li? Ali ocorreu coisas com relação à falta de segurança. Na Salvador Mota. E hoje você mora onde? Hoje eu moro em Guatemi. Todo lugar está no mesmo jeito. Lá é a mesma coisa que aqui? É a mesma coisa. Você não tem... Só que eu, graças a Deus, comigo lá, nunca ninguém me chora. Me roubaram dentro de casa, mas comigo não. Quer dizer, não foi agressão a você? Não, não. Eles entraram, vaspilharam tudo, levaram o que fizeram, mas... Você não tem notado, então, a tensão devida de policiamento na região? Tem que melhorar. É, o negócio tem que melhorar, né? Porque está muito difícil. E você acredita que com essa crise que está se falando, a coisa pode piorar no termo de segurança? Com certeza que vai piorar. É preocupante, então? Muito. Estaria que melhorasse muito, né? Mas, está difícil. Então, o governo do estado vai ter que botar mais atenção na questão da segurança aqui na região da subprefeitura de Vila Prudente de Sapopê. Mas não é um problema só daqui da região. Você acha que isso se reproduz na cidade de São Paulo como um turno? Está tudo igual, tudo igual, está tudo igual. Está... Muito difícil, mãe. Está certo. Obrigado pela tua bronca, viu, Bela? Obrigado. Tchau. Espero que melhorem, né? Está bom. Obrigado. Espero que melhorem, né? Tá bom? Tá. Se você vai passar na televisão, é? Vai para o YouTube. Vai para o YouTube. Obrigado.